E aí Gente, eu não aguento essa picareta, ela espera eu chegar pra comer. Ela fica toda moada, aí eu chego aqui e ela faz. Eu não aguento, eu tô quieta essa picareta aqui, eu tô apaixonada demais. Gente, olha esse bebezinho, olha, que coisa mais gostosa, sabe o que aconteceu com ele? Espancaram ele, gente, espancaram esse bebezinho, ele tá com fratura e ele é a coisa mais linda do mundo. Essa coisa mais gostosa aqui, honrando pra dia. Meu Deus do céu, gente, eu distancio dele e ele começa, o berreiro. O que você quer? Ai, eu não quero que eu fique guardada assim, ó. Um guardado nele. Né, píncipe? Tchau, tchau, tchau. Oi, gente, estamos aqui na clínica pra fazer o zônio no Twix. E eu já comprei os medicamentos que faltavam, então tive algumas doações. Quero agradecer a todo mundo, muito obrigada. Já compramos os medicamentos. Galera, compartilhando com vocês. O resultado dessa paciente, praticamente 10 quilos de gordura. Oi, gente. Oi, gente. Tchau, tchau. Batabouca. Comissão. Obrigado.